O meu emote de soco, ele está assim, mas ele vai ficar assim. O super emote de soco poderoso, o mais top de todos. Compõe esse vídeo que vocês não vão arrepender, tá top demais. No último vídeo eu fiz um desafio pra poder pegar essas duas ofertas aqui, que me possibilitaria pra poder evoluir os emotes que eu quisesse. E esse vídeo em específico, eu vou evoluir meu emote de soco, que ele tá bem básico. Olha só como é que ele tá, gente. A única skinzinha que eu tenho dele é essa daqui de fogo, mas todo mundo já conhece. Mas a gente tem um soco aqui muito melhor, que é esse soco azul e esse soco totalmente boladão. A gente vai ver qual que é a diferença de cada soco e evoluir até o level máximo. E o level máximo nos dá um poder que é surpresa, que até agora eu não vi, que se chama arremesso. Rapaziada, vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal que vocês não vão arrepender. E bora que bora! Ah, eu tava esperando pra esse momento todo o tempo. Nossa, bora que bora. Olha lá, vamos pegar essas chaves aqui, né. Pelo que eu entendi, essas chaves dá alguma coisa de especial. Olha lá, pegamos a chave. Boa! Pegamos aqui agora os 60 mil. Boa! E, mano, parece que não acabou. Pera, a gente pode pegar mais? Não, mentira. Mente, zoeira! Zoeira! Mano, vou ficar com um milhão. Vou ficar com um milhão de 60 mil aqui. Eita, eita, vem aqui, vem. Vou colocar em tudo no máximo, ó. Gente, eu vou pegar aqui pra garantir, pra garantir que eu vou evoluir mais emotes aqui na beta. Se vocês quiserem outro vídeo também evoluindo, comentem qual é o seu emote preferido que eu vou trazer do seu emote preferido, tá? O que mais a galera comentar eu vou trazer, ó. Pegamos aqui, então, todas as ofertas aqui. Bora ver quantas que a gente tem aqui, galera. Nossa, 480 mil! Rapaziada, isso aqui é muita coisa. É muita coisa. Vamos evoluir, então, aqui o emote de soco, ó. A gente pode manter pressionado para subir o nível. Vamos lá, então, ó. Eu nunca subi o nível. Ah, mas antes temos uma coisa pra poder fazer aqui. Antes da gente subir o nível, vamos ver como é que esse nível que a gente tá aqui, que é o nível 9, ele funciona, beleza? Vamos lá, tamo aqui no Block Dash e vamos ver a potência do soco normal. Assim, pelo menos o level que eu tô aqui agora, que é o level 9. Eu não consegui tá um level mais baixo, rapaziada, mas é isso. Bora ver como é que é lá. Ó, ele dá um soco. Nossa, mano, ele já tá meio que poderoso. Rapaziada, isso aqui tá meio esquisito, mano. Olha só o poder do soco que tá aqui. Olha isso, mano. Tá mais forte que o soco que a gente já conhece. Só pra vocês terem ideia. Imagina quando a gente evoluir pros próximos levels, né? Até o level mais. Olha, eu consegui atravessar o bloco dando soco. Meu fi, o trem tá bruto demais, ó, ó, ó. Nossa, imagina um bombado com esse soco aqui, mano. Esse soco já tá bom, galera. O level mais comum assim, sabe? Vamos ver, ó. Vou dar um bombadão aqui, ó. Olha lá. Eita, rapaziada. Que negócio diferenciado. Mas vamos evoluir esse trem aqui, que a galera quer ver a evolução, né? Eu sei que vocês estão querendo ver a evolução aí do negócio pra ver como é que vai ficar, meu fi. Ó, ó. Vamos fazer uma whitezinha aqui, ó. Bora que bora. Vamos lá, galera. Ó, provavelmente na nossa próxima evolução, a gente vai pegar essa skinzinha aqui, né? No nível 10, como tá escrito ali, ó. E, claro, nosso emote, ele só tá com soco aqui e tal, de fogo e tal. Mas vamos lá. Vamos evoluir ali aqui agora, subir de nível. Vamos manter pressionado e vamos ver. Que isso, mano? Evoluindo pro nível 10. Beleza. Beleza, e aí? O que a gente tem que fazer? A gente pode evoluir isso aqui, ó. Ah, a gente pode evoluir esse trenzinho aqui, ó. De tempo, mano. E a gente consegue essa skinzinha do emote totalmente digital. Mas calma. Essa chave de habilidade, ela serve pra quê, ó? Você pode obter chave de habilidade com recompensas do passe de batalha e do progresso XP. Beleza. E fit de habilidade. Você pode obter fit de habilidade com recompensas do passe de batalha e das classificações. Ah, mano. Pelo que eu entendi. Calma aí. A gente consegue evoluir esses negocinhos aqui, ó. Com o negócio de habilidade. Não. Com a habilidade aqui, ó. No nível. E esse daqui de baixo é com a chave de habilidade. É. Vamos equipar, então, esse soco aqui. Muito top. E bora testar como ele tá agora no nível a mais, que é o nível 10. E bora lá. Vamos ver se ele tá top das galáxias. Até porque é o nível a mais, gente. Vocês viram que já tava bom já o emote. Imagina agora. Deve tá... Deve tá super quebrada, ó, rapaziada. Vamos ver. Ó, ó, ó. Vou utilizar aqui. Nossa. Mano, você tá de zoeira comigo. Olha só a animação do soco. Pera aí. Calma, calma. Se os bores deixarem o negócio aqui, ó. Olha lá. Olha isso. Mano, ele tá muito... Nossa, ele tá muito forte. E ó, que eu nem acertei ainda. Vamos ver. Tá acertando aqui, ó. Nossa, eu tô muito ruim de acertar também, hein, rapaziada. Que que é isso, hein, meu filho? Ó, bora ver. Olha lá. Nossa, o poder dele tá muito... Gente, ele tá indo muito... Tipo, ele tá jogando a pessoa muito alto, rapaziada. Olha só. Olha lá. Olha só. Calma, calma, calma. Tem que mostrar de novo pra vocês ali. Vocês tão vendo, né? Nem preciso mostrar pra vocês, ó. Olha lá. O I é só isso, mano. Top das galáxias. Tá top das galáxias. Esse daqui tá impressionado. Imagina um soco bombado com isso. Vou tentar fazer um soco bombado aqui. Calma, calma, calma. Ó, ó. Vim aqui de lado. Olha isso. Eliminei o player. Eliminei o player. Easy, easy. Olha que eu não sei fazer bombado, rapaziada. Eu não sei fazer bombado e eu consegui fazer aqui. Mano, é porque o emote tá muito top, entendeu? Olha lá. Ó, de novo, ó. De novo. Vamos testar aqui de novo. Eu nem sei fazer bombado e eu consegui fazer com o emote aqui só porque o emote tá muito bolado, entendeu? Tá top das galáxias, rapaziada. Literalmente. Vamos ver então se a gente consegue fazer aqui, ó. Ó. Não. Ai, ai, ai. Tô errando tudo agora também, né? Aí não dá, né? Aí é difícil, né? Ó, ó, ó. Calma, calma, calma. Ó, ó. Ah, rapaziada. Agora eu vou de F. Agora eu vou de F. Vou perder pro bote, ó. Ai, ai, ai. Não, perdi não, né? Menos mal. Mas vamos testar mais esse emote aqui, beleza? Então, o desafio é o seguinte. Eu só vou conseguir evoluir pra próximo negócio se eu passar três rounds aqui usando esse emote, mano. E agora é a hora da gente usar mesmo. Não tem dessa. Não tem, ah, não vou usar não porque não sei o que, tá, não. Agora é pra usar mesmo aqui, ó. Ó, ó, ó. Passou ali e tal. Nossa, o que que tá acontecendo aqui? Os botes tá tudo agarrado ali, ó. Ó, ó, de novo. Socão. Nossa, rapaziada. Tá muito bom esse emote. Se é, né, por nada, não. Mas esse emote tá muito top das galáxias. Olha só a força dele, rapaziada. A força dele tá imensa, ó lá. Ele meio que arremessa a pessoa mesmo. Mas eu acho que a gente nem desbloqueou o trem da arremessa. Porque tem que ser no nível máximo. A gente não tá no nível máximo, ó lá. Olha só. Mas tá muito forte, mano. Tá muito forte. Tá diferenciado mesmo. Vamos tentar passar aqui agora aqui. Vou ter que subir aqui em cima. Fazer a bula Master Blaster. Porque os bots vão atrapassar eu ali. Eu não posso perder pros bots, não. Ó. Beleza. Mega bula Mega Blaster. Feita. Vamos chegar aqui embaixo aqui agora. Beleza. Subimos aqui agora. Tal. Ai, ai, ai. Ai, ai. Faz o soco. Faz o soco. Ai, ai, ai. Vamos esperar mais um aqui pra gente poder fazer muito soco aqui. Rapidão. Só pra gente testar. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ai! Ai! Eu vou perder, eu vou perder. Não! Aí, passamos. Bora que bora! Segundo round. Vamos testar. Ah, aqui é pra testar. Nossa, aqui é pra testar. É demais. Esse barquinho, ninguém anda. Esse barquinho, ninguém anda. E aqui a gente pode chegar assim, ó. E fazer pum. Uai, por que que não deu certo? Uai, por que que não deu certo? Calma, calma, calma. Será que tem que fazer pra frente assim, ó? Gente, o efeito ficou muito legal. Mas eu quero ver o efeito do próximo soco, mano. Porque o efeito do próximo soco deve ser mais top ainda do que esse. Com certeza, mano. Com certeza, ó. Vamos lá, então. Tem uns caras ali que querem sair do navio. Mas não vou deixar, tá? Vamos tentar subir ali em cima do navio, rapaziada. Só pra poder ver o que que acontece se a gente dá um soquito ali, ó. De level. Ó, ó. Eita, mano. Olha a potência do soco, rapaziada. Olha a potência do soquito aqui, rapaziada. Olha isso. Muito brabo. Último round. Último round pra gente poder ir pro level 11, tá? Que vai evoluir bem mais o nosso emote. E eu já tô achando ele top. Tá melhor do que o emote normal que a gente... Nossa, eu já falei isso demais, né? Vou parar de falar, porque senão eu vou ficar enjoado, galera. Daqui a pouco você vai falar... Nossa, papo, é tão engiado e repete as coisas. Mas eu sei, galera, porque eu tô animado com o trem. Ainda tô animado com esse trem aqui, ó. Olha lá. Até atravessei o bloco ali, ó. Hum... Isso é interessante, ó. A gente pode fazer uns combos assim, ó. Calma, calma, calma. Olha o tetrezinho ali, ó. Olha o tetrezinho. Eita, duas skins de tetos, mano. Uma em cima da outra. Essa é a primeira vez que eu vejo isso. Olha lá. Beleza. Ok, vamos aqui pra trás. Ó, eu mordo de soco, meu filho. Tchau, tchau. Nossa, ainda não foi um tchau definitivo, mas foi um... Uma bela da tacada, ó. Eita, eita. Quase que eu fui de F também. Nossa. Ó, mais uma vez. Tem um player ali. Vamos lá, então. Ó, ó. Boom. Nossa, rapaziada. Muito top. Eita, eita. Agora eu vou de F total mesmo. Ó, ó. Mas o player tá aqui de novo, ó. Ih. Nossa, e foi de F. Foi de F. Foi de F. E ganhamos! Bom, agora vamos lá. Desbloquear mais o level do emote. Aí vocês vão perguntar. O que que melhora, agora que a gente vai ver isso aí, ó. Porque a gente vai pro level 11, né. Então, tipo assim, acredito eu que a gente vai melhorar esses trem aqui, ó. De arremesso, negócio tudo aqui, ó. Vamos subir de nível, né. Primeiramente. Subimos, subimos. Agora a gente tem evolução aqui pra poder fazer, ó. A gente é só selecionar a evolução que a gente quer, ó. Eita, mano. Por quê? Será que a gente pode selecionar... Ah! Mano, a gente pode selecionar qual evolução a gente quer. Eu quero... Tem esse aqui aumento de área. E tem esse aqui da marretona, mano. Vou escolher da marretona pra ficar mais forte, né. Vamos ver. Olha lá. Olha isso, mano. Olha isso. Rapaziada. A gente pode subir mais um nível. E no próximo... Não, no próximo não. Tem mais níveis aqui ainda. Mas no nível 15 é o nível mais mega blaster. Que vai deixar esse emote aqui top, ó. Nossa, bora ver. Bora testar. Ó, na lógica, agora o nosso soco tem que estar muito mais forte. Porque eu selecionei aquele trem da marretinha lá, rapaziada. Eu acho que aquele trem é um negócio que deixa mais forte, né. Vamos ver. Ó, tô com o soco aqui ainda. Ele tá no level 11, né, agora, né. Vamos ver como é que tá a potência dele, ó. Nossa! Mano! Mentira, mentira. Calma, 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 calma. Literalmente, eu acho que o meu emote ficou bem mais forte. Meu filho... Nossa, mas tem muito bote aqui, ó. Não vai dar pra vocês poderem ver. Aqui vai dar, ó. Ó, ó, ó. Olha isso, rapaziada. Nossa! Nossa, isso! Olha isso! Olha, eu não tô nem fazendo bombado. Eu tô dando um soco normal. Tô dando um soco normal. Vou dar um soco normal agora, só pra vocês poderem ver como é que foi. Olha lá. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos ver se alguém vai passar aqui, ó. Os bote não passou. Ó, vou dar um soco normal, rapaziada. Olha só. Já eliminei o cara. Só ele dá um soquinho lateral, rapaziada. Olha isso! Bora testar mais isso daqui. Não, e a gente nem tá no level 15. Tipo, nem no 15 a gente tá. Gente, isso é incrível. Impressionante. Bora lá, então. Vou dar mais um soquito aqui agora. Vamos ver o que que acontece, ó. Calma, 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 calma. Ó, soquito. Olha isso, rapaziada! Eu não tô fazendo bombado. Eu não estou fazendo bombado. Eu estou fazendo, ó, o emote de soco normal, mano. Só que tá parecendo um bombadão. Que isso, mano? Aqui, ó. Não, calma. Vou fazer normal. Só pra vocês poderem ver que eu tô fazendo normal mesmo. Ó, ó. Normalzão, normalzão. Ó, cheguei aqui. O player tá aqui, ó. E bum! Olha lá! Sem bombado! Sem bombado eliminei o player. Ah, meu amigo! Eu queria fazer um bombado aqui só pra ver como é que funciona, ó. Olha lá. Nossa, rapaziada. Aí o trem fica doido mesmo. Aí o trem fica top das galáxias, entendeu? Olha o carinha aqui, ó. Ó, não tá sabendo fazer, ó. Não tá sabendo jogar. Olha lá. Vamos lá, então. Ó, ó. Socão, socão, socão. Ah, ele ganhou! Não é possível que o bot conseguiu ganhar de mim, gente. Isso aqui é brincadeira, não é mesmo? Brincadeira. Tá, então agora o desafio é a gente literalmente passar no Lava Rush, mas tem que acertar um player só no soco, tá? Não precisa ser dois, três. É um player só. E aí o nosso desafio vai estar concluído, mano. Ah, eu já acertei, rapaziada. Ah, isso aqui é muito easy. Isso aqui é muito easy, rapaz. Olha isso, mano. Olha isso, rapaziada. Eu tô impressionado com a qualidade aqui desse emote especial, sabe? Eu não sei, rapaziada. Eu acho que esse emote tá muito top das galáxias. Esse emote aqui tá muito top das galáxias demais, mano. Olha lá, vai vir um player. Olha, olha, olha aqui, ó. Ó, chegou aqui, tal, tranquilo lá. Ó, bum. Mano, olha isso. Galera, tem um poder muito top aqui nesse emote, sério. Vamos passar, então, porque eu quero evoluir. Já que a gente tá no level 11, imagina no 12, no 3. Nossa, tem muita coisa pra gente poder melhorar lá ainda. Não sei se vocês viram, a gente pode escolher o lugar que a gente vai evoluir, né? Eu aumentei a força, mas a gente pode aumentar outra coisa ali. O tempo de espera, a área que vai atingir também. Eu acho muito interessante isso daí. Eu vou dar uma aumentada nisso aqui agora. Vamos lá, que eu acabei ganhando o desafio, né, meu filho? Ok, 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 vamos lá. Eu vou subir de nível. Vamos lá, subimos de nível. Boa demais. E agora no level 12 a gente pode aumentar uma dessas coisas. Eu vou aumentar esse negócio de área de arremesso, até porque é ele que tá menos evoluído aqui, né? E agora fomos pro level 12, literalmente. Ainda não é o level 15 do Super Mega Blast Emote, mas o level 2 já é um level muito bom, né? Vamos lá, então, galera. Agora é o seguinte, pessoal. Esse mapa aqui é pra gente poder testar, entendeu? O que parar aqui é pra gente poder testar lá. Olha só, mano, vamos ver. Vamos ver se a área mesmo realmente... Nossa! Mano, a área aumentou mesmo. Eu consegui acertar um monte de bot. Olha só, rapaziada. Parece que mesmo eu estando longe deles, meio que eu acerto. Gente, isso é impressionante. Olha lá, olha lá. Olha lá. Nossa! Rapaziada, esse trem ficou inovador. Ficou muito massa. Ficou muito top mesmo. Olha lá, olha lá. Nossa, galera. Esse trem ficou muito massa. Olha aí, olha aí, olha aí. Calma, 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 calma. Olha só, olha só. Eu consegui acertar ali tranquilamente os bots, né? Com essa nova... Negócio que eu aumentei ali, entendeu? Ficou muito brabo. Ó, tá vendo aqui? Vamos lá, ó. Boom! Tá vendo? Nossa, mano! Que top, galera. Que top mesmo. Ó, os bots vêm tudo pra cá. A gente consegue acertar eles aqui. A nossa força ainda tá a mesma, né? Como vocês puderam ver. Tá a mesma coisa. Só que a área aumentou mesmo. Deu uma aumentadinha. Realmente, o Istanbul Guys faz essas evoluções aí. E ficou muito legal. Ficou top das galáxias, rapaziada. Top das galáxias, ó. E a gente vai tá evoluindo mais emotes, tá? Se vocês quiserem. Então, fica atento no canal que a gente vai tá evoluindo muito mais aí. Bora que bora, ó. Aí. Nossa. E vamos ver como é que esse emote vai chegar até o final, né, rapaziada? Até porque eu tenho certeza que esse emote vai ficar muito top mesmo. Brabo, assim, no final. Se ele já tá brabo agora, imagina depois, né? Ó, ó, ó. Opa, opa. Opa, deu certo. Vamos esperar um player aqui. Ó. No, no, no. Bora que bora. Só passar e nem olhar pra trás, meu filho. Senão o Bot Corr é atrás de nós. Então, gente. O desafio já é na partida que a gente tá jogando. No final, eu tenho que ganhar. Eu tenho que ganhar. É só isso. Eu preciso ganhar. Mas se eu ganhar, tem um negócio que até agora eu não fiz aqui nos vídeos. Que vai acontecer nesse vídeo, que é o seguinte. Se eu ganhar nesse desafio agora, eu vou poder evoluir logo de cara duas evoluções já. Só pra ficar top, entendeu? Só pra ficar top das galáxias. Bora passar aqui, então. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, tá vindo os presos ali. Nossa, nenhum bot consegue passar aqui, hein? Meu filho. O que que tá... Ah lá, o botzinho passando aqui, ó. Opa, vai voltar, meu filho. Vai voltar. Nossa, o bora deve ter ficado bravo comigo, né? Eita, eita. Bora que bora. Subimos aqui em cima aqui. Ó, subimos aqui já. Boa, mano. Com essa skin e com esse emote, nós tá ficando igual um... Não sei, rapaziada. Tá ficando assim, tipo, igual um pro, entendeu? Igual um pro player. Bora passar, então, rapaziada. Ou vamos esperar um botzinho. Vamos esperar um botzinho, ó lá. Tá chegando um botzinho lá. Nossa, coitadíssima. Eles não conseguem passar daqui, rapaziada. Ó lá, 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 ó. Tá vindo um botzinho, ó. Eita, eita. Eita, vou passar logo, senão eu perco. Vou passar, senão eu perco, meu filho. Esse bot é muito bom. Até nesse mapa aqui. E agora... No mapa final, galera. Shark muda triângulo. Vamos ver, então, gente. É agora. É a hora de testar se esse emote realmente nos deixou super mega blaster poderoso mesmo, né? Na verdade, a área aumentou, né, rapaziada? Eu devia testar aqui atrás, aqui, ó. Vamos ver, ó. A área aumentou. E é, agora a gente tá conseguindo acertar pelo menos aqui os players. A gente chega perto, ó. Ó lá, dois, tá vendo? Nossa, ele consegue acertar muito mais players, ó. Chegando, ó. Ó, ó lá. Nossa, mano, aqui. Já eliminei os botes e tudo, mano. Será que eu consigo eliminar eles sem eles caírem lá em... Nossa, sem eles andarem? Não é possível. Não é possível que eu consiga fazer isso. Ó, ó. Mais um aqui. Que isso, mano? Eu consigo fazer isso. Ó, ó, ó. Mais um. Boa. Oi! Consegui eliminar os botes e tudo no soquinho, rapaziada. Tudo no soquinho. E sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que agora a gente pode fazer duas evoluções. A gente vai pro level 14. Um level a menos, né? Do máximo do poder. Então eu vou evoluir aqui agora. Um level. Beleza. Agora a gente precisa escolher uma desses três aqui pra poder evoluir. Eu vou evoluir o tempo. Beleza? Vou evoluir o tempo. E agora a gente vai evoluir mais uma. Nossa, galera. Agora a gente pode evoluir a área. Vamos evoluir a área aqui agora. Beleza. O que vai faltar é a força. E a gente vai ver a máxima de força do emote. O que vocês acham, galera? Vocês acham que vai estar tipo super mega blaster top? Vem comigo. Bora testar como é que está esse emote. Bora lá. Vamos ver, gente. Ai, mano. Eu estou muito animado. A gente aumentou a área. Aumentou o tempo de espera. Então quer dizer que a gente vai demorar menos tempo pra poder esperar o emote carregar. Mano, isso é incrível, rapaziada. Isso é incrível. Vamos lá. Ó, estamos aqui entrando a rodada aqui. E vamos ver como que esse trem vai funcionar, mano. Vamos ver se realmente está demorando. É demorando menos mesmo a espera. Ó, ele está demorando menos mesmo, hein. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Que isso, mano? Nossa, não tem dificuldade, galera. Parece que eu estou fazendo um bombado ali, ó. Simples, ó. Eu estou fazendo um bombado sem querer fazer bombado. De tão top que está isso aqui, mano. Olha lá, olha lá. Chegamos aqui do lado. Ó, socão. Olha isso, mano. A área com certeza aumentou, né? Vamos chegar aqui no meio dos botes aqui. Vamos fazer, ó. Olha lá. Nossa, mano. A gente acertou quase todos os botes. Acertou o limite aqui do emote. Literalmente, ó. Pum. Já era, entendeu? Já era. Olha só a força que a gente está. E olha que está faltando um level de força ainda pra gente poder evoluir, mano. Então, quer dizer que esse emote vai ficar bem mais brabo ainda do que ele já está, mano. Olha lá. Olha só a força. Que isso, rapaziada. Que isso. Ó, vamos chegar aqui, ó. E bum. Boa, 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 boa. Ó, ó. Ah, eu perdi junto. Quem ganhou? Quem ganhou esse negócio aí? Calma aí, gente. Calma aí. Quem ganhou esse negócio aí? Vamos ver. É o carinha do pé que merda. Vamos lá pro nosso desafio, que ele não está fácil, não. É, é, é. É o seguinte. A gente precisa fazer cinco burlas pra completar o desafio. Mas no final das cinco burlas, a gente tem que dar um soquito pra eliminar um play. Vocês estão entendendo a dificuldade que tá esse desafio, né? Vamos tentar atravessar o bloco? Beleza, já fiz uma burla, né? Já foi. Uma das cinco já foi, né? Vamos fazer mais uma aqui, ó. Não, não, não. Calma. Então eu vou fazer uma rápida, ó. Ó, uma rápida. Beleza, mano. Já tá faltando três, ó. Eita, três não. Como é que é? Tá faltando quantos? Tá faltando quantos? Agora tá faltando só duas? Tá faltando... Quê? Tá faltando uma? Tá faltando uma? É isso mesmo? É isso que eu tô escutando? É isso que eu tô escutando? Opa! Parece que eu tô fazendo... Não, calma, calma. Eu acho que só pra não ter risco... Ah, só pra não ter risco é só fazer uma burlinha, né? É, meu filho. Olha lá. Só pra não ter risco eu vou fazer mais uma. Uh, meu filho. Deu certo. Tremimo, né? Eita, eita. Ó, vamos fazer uma aqui, ó. Só subir na cabeça do botizinho aqui, ó. E ganhar? É. Só não consegui me eliminar. Só não consegui me eliminar os botes, mano. Calma. Vamos lá. Temos mais uma chance, pelo menos. É agora a nossa oportunidade pra deixar esse soco muito mais forte. Bora testar esse trem aqui agora, mano. Bora que bora, ó. É o seguinte, ó. Vamos ter que acertar um player e eliminar ele ainda. Nossa, quase que eu eliminei aquele ali. Nossa, mano. Não tem que ser eliminação direta assim, ó, galera. Tipo aquela lá que a gente fez com alguns botes aqui, ó. Tipo aqui agora, ó, ó, ó. Beleza? Eliminação, humilhação? Não, 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 não. Aqui, aqui, aqui. Nossa, rapaziada. Esse trem é difícil, ó. Agora, agora, ó. Eliminamos dois. Eliminamos dois. Rapaziada. Será que eu consigo ganhar só fazendo isso aqui? Não é possível. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Calma aí, calma aí. Ó, ó. Boom. Beleza? Não, não, eliminei. Não, não, eliminei. Calma aí. Ó, ó. Mais um, mais um. Boa, eliminei mais um bot. Nossa, rapaziada. Eliminamos três botes ali, ó. Se a gente continuar assim, a gente consegue bater até recorde, mano. Bater até recorde de eliminação aqui, ó. Ó, ó. Boom. Beleza? Beleza, 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 beleza. Não, 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 não. Ai, ai, ai. Mas beleza, conseguimos o que era principal. Agora a gente pode ver o emote na sua máxima força total que ele puder. O Mega Blaster emote de soco. Bora lá. Então, galera, é o seguinte. A gente vai evoluir para o último level. E como vocês sabem, se a gente alcança o level máximo, a gente desbloqueia um tal de arremesso, que eu não faço a mínima ideia do que é que seja isso. Então a gente vai ver esse poder a mais do emote de soco aí. Então vamos evoluir até o máximo. E tomara que não dê nada. Vamos ver, vamos ver. Tomara que dê certo, né? Olha lá, nível máximo alcançado. E a gente consegue evoluir aqui essa marretona aqui, galera. Nossa, que da hora, mano. Cadê? Cadê o negócio de marreta, galera? Não estou conseguindo evoluir não, ai. Oxe, o que está acontecendo? Ah, tá, que susto, galera. Deu certo, deu certo. Vamos lá. Level 5, ok, alcançado. E agora a gente desbloqueia o nosso emote top dos top. O mais Mega Blaster top dos top, galera. Nível máximo. Bora testar para ver como é que ele está na partida. Bora lá. Esse teste vai ser interessante. A gente chegou até o final do vídeo só para ver isso. Então deixa o like e se inscreve. Uhul. Bora de fora, galera. Ai, eu estou muito animado, gente. Estou muito animado. Estou muito feliz, mano. Estou muito feliz. Sério, sério, sério. Estou muito feliz. O emote vai estar, tipo, super Mega Blaster. É poderoso. Gente, bora ver. Nível máximo. Nível máximo. Gente, gente, gente. Olha, eu vou dar um soquinho só de leve. Só para ver o que acontece. Mano, o que é isso? Você está de zoeira. Galera, que arremesso é esse? Que arremesso é esse? Mano, esse trem está top das galáxias. O que é isso, mano? Você acerta? Olha lá. Já era. Já era o player, galera. Mano, acho que vocês não estão tendo a ideia, a dimensão do que isso daqui é. Mano, esse aqui com arremesso? Rapaziada. O trem está Mega Blaster poderoso. O trem está mais do que Mega Blaster. Está me lembrando, sabe o quê? O emote de Karatê, mano. Quando ele veio, entendeu? Mano, olha só. Olha só. Se eu fazer um soco bombado daqui, a pessoa não voa. Não é arremessada, não. Ela vai para outro mapa. É o nível desse emote de tão poderoso que ele está. Não, vamos testar no mapa de corrida só para ver como é que está. Não, se isso daqui for verdade, galera. Se isso daqui for realmente a versão original do emote de soco, isso daqui está muito, mas muito OP. Nossa, o que é isso? O que vocês acharam, galera? O que vocês acharam da evolução máxima? Comenta para mim. Será que eu pensei? Eu pensei em fazer isso daqui. Olha só. Eu pensei em fazer isso daqui, rapaziada. Isso daqui que dá uma desvantagem total. Olha só. Nesse mapa aqui, rapaziada, você jogar a pessoa ali para frente já era. Já era totalmente, mano. Olha lá. Olha só. Vou vir aqui. Olha lá. Nossa, dois players ainda ao mesmo tempo. Mano, qual é que eles vão de F? Rapaziada, o trem é bruto mesmo, mano. O trem é de outra galáxia. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Nossa, mano. Aqui, ó. Não, não tem vez. Não tem vez, rapaziada. Não tem vez daqui, ó. Olha lá. Nossa, mano. Isso aqui é muito top. Ó. Ó, aqui. Aqui. Que isso, mano. Aqui, ó. Ó, de novo, de novo, de novo, de novo. Olha isso, rapaziada. Olha isso, olha isso. Ó, ó. Mais uma vez. Nossa, mano. Que que é isso? Esse emoji aqui tá me impressionando, rapaziada. Tá me impressionando tudo que esse emoji, no máximo, pode fazer. O que que vocês acharam? Comenta pra mim, ok? É muito importante a sua opinião. É muito importante a sua opinião mesmo. Deixa o like, se inscreve, porque esse emoji ficou muito massa no level máximo dele. E a gente vai estar fazendo mais vídeos, tá? Se vocês quiserem, a gente vai estar fazendo mais vídeos dos emotes. Level máximo alcançado. Deixa o like, se inscreve. E vê os outros vídeos que tá aparecendo aí pra vocês. Tamo junto, rapaziada. Tô obrigado a todo mundo que assistiu até o final do vídeo. Até a próxima e o próximo vídeo.